Muito estimulante pra ele, mas só aparentemente, porque como o Miguel tem muita clareza em geral do que quer, pra ele, já tá pronto, já tá acabado, então, e como ele escreve, como a gente já falou, em voz alta, quer dizer, pra aqueles atores, pra aquele tom de voz, pra aquele tipo de temperamento, pra ele o ensaio tem que ser uma coisa que acontece muito rapidamente. Então a gente, na verdade, ensaia muito pouco, conversa muito. A gente conversa duas, três horas, é o que ele acha, mas o Ney prefere ensaiar, né? Não, eu gosto de passar as cenas, mas eu acho que... É porque é um ator mais mecânico, ele é um ator mais mecânico. Não, eu sou um ator formado pela EAD, o Freire Mesquita, ele tem um passado. É, tudo bem, mas é mais mecânico. Eu sempre fui, sempre serei um homem de teatro. Não, me faça falar do teu passado. É, fala, fala. Não, porque o Avancini, quando eu falo, eles iam fazer uma coisa mais exagerada, era assim, filho de revisteira, que mamãe era guel, né? Pra isso pegar pesado, né? Então ele quer... Mas isso é elogio. Claro, mas eu ia chamar a mãe, filho da revisteira, que mamãe era guel. Porque eu tava muito assim, menos, menos. Baixa, baixa. Se me soltar, eu entro com tudo no palco. Agora eu tô fazendo uma coisa... Não, se soltar a rédea... Mas eu vou fazer o quê? Ele faz um assessor de um banqueiro corrupto e ladrão. Claro que é uma comédia, super engraçado. Daqui a pouco ele fica acima do banqueiro, se você soltar, deixar... Não, daqui a pouco... Não, não, mas se o personagem... Às vezes os personagens são medíocres, né? Então eu tenho que... Por a minha marca. Quando pega uma peça, o personagem é mais assim. Claro, eu venho nem na frente. Tá a marca. Você quebra camarim também como diretor ou só como ator? Não, só como ator. Quantos camarim você já quebrou? Dois. Por quê? Conta. Um em Vitória, porque eu tenho psicose de começar na hora. Eu tenho neurose com horário. Sou muito neurótico com horário. E num teatro lá, que nem era teatro, era um cinema que estava querendo virar teatro. Enfim, e eu falei, vou começar. E o cara falou, não, não vai, que eu falei, vou começar. Eu marquei, são nove horas, eu vou, nove e meia, eu vou começar. O público tem que respeitar o público, eu vou começar. Quando eu entrei, eu vi todo mundo correndo lá, né, som, luz. Estavam todos fumando, esperando, né? Aí quando eu acendeu, eu vi que não tinha ninguém na plateia. Tinha, assim, devendo ter umas vinte pessoas na plateia. Eu já tinha entrado, eu comecei. Aí já comecei sem graça, né? Eu sabia que estava lotado. O cara fez, abriu uma porta só e estava fiscalizando todas as carteiras. E lá em Vitória tinha moção de carteira, aposentado, estudante, carteira, diz, carteira. Ele olhava uma por uma. Então a fila, e eu não sei, aí quando eu fiz uns quinze minutos de espetáculo, e as pessoas que vinham entrando começaram a gritar, porque, pô, com todo direito, toda razão. As pessoas tinham toda razão de estar. E aí eu falei, olha, desculpe, eu queria começar no horário, com respeito ao público. Eu vou fechar a cortina e vou recomeçar. Aí quando eu saí, quebrei o camarim. Ah, que bonito, né? Mas quebrou, cara. Paguei, ué. Quebrei, paguei. Quebrou muito? O que que tinha no camarim pra quebrar? Aí lá, já fui dando chute em tudo, com ódio do cara, mandei um homem vender um cinema pra uma igreja evangélica, que aquilo não era tirado, que aquilo não era posto. Olha, essa merda não é teatro, já fui bicando a cadeira, já não... E o segundo camarim quebrado? Foi em Niterói. Porque eu saí de uma gravação na Barra, na Taicon, e eu queria trocar meu carro, e a concessionária deixou o carro novo no estacionamento da Taicon, mas com a mesquinharia deixou sem gasolina, eu não vi. Fiquei todo feliz e meu carro novo, meu carro novo, peguei e fui pra Niterói. No meio da ponte, parou sem gasolina, fechando e deixado. No meio da ponte? Sexta-feira, na ponte Rio-Niterói, eu empurrei, igual pobre, empurrando o carro sozinho. Ninguém, não havia uma alma pra me ajudar. Aí eu, pô, finalmente um camarada falou, pô, vem, entra aí que eu te levo, entra aí, entra aí, você vai pro teatro. Cheguei, claro, com 20 minutos de atraso. Ninguém da produção tinha avisado o público, o público queria comer meu fígado frito. Assim, né? Ninguém tinha avisado e o administrador lá do teatro fez assim. Isto são horas. Não falou mais nada, né? Quer dizer que você quebra camarim sempre em função de horário, ou atrasa ou adianta, pá, quebrou o camarim. Ontem, por iato, fiz até uma besteira, até atrapalhei meus colegas, eles, porque eu fiquei muito neurótico, falei, vamos começar. E aí acabou que abriu o pano e tinha muito, tem brasileiro num respeito ao horário, né? Mas vai aprender, uma hora vai. Mas acontece o seguinte, que às vezes... Tem o seguinte, Miguel, os shoppings do Rio de São Paulo, pô, para a gente estacionar é um desespero, você tem que dar esse desconto às vezes, quer dizer. Não, mas acontece o seguinte. Mas eu tenho uma hora que essas pessoas que estão, essas pessoas que têm mais da metade da plateia, eu acho... Ó, tem muito mais da metade, o que eu acho é o seguinte, geralmente tem 10% de pessoas que atrasam, 10% ou 15%. Se às vezes, por causa dos 15% que atrasam, você faz todo o resto do teatro que já está lotado, ficar esperando. Aí fica desagradável. Eu acho assim, eu acho que uma pessoa sai da sua casa, pega o seu carro, compra o ingresso para te ver... Ela tem que ser respeitadíssima, ela tem que ser tratada muito bem tratada. Agora, dizem, eu não sei se é verdade, eu vou contar isso para você, porque o Zé viu que o Ney não me escute. Dizem que o Ney Latorraca é o zero e vezero de chegar atrasado no teatro, é verdade? Não... O Ney chega duas horas antes do teatro... O Ney é insuportável, ele quer passar a peça todo dia. Mentira, é mesmo, Ney? Todo dia eu chego no teatro, ele está passando a primeira cena, a primeira cena ele faz assim. Todo dia eu chego no teatro, ele está assim. A Natália não vale sentada aqui, ele diz assim... Só estou lhe avisando porque você pediu, Estela. Já é a terceira dose que você... Aí você vai no restaurante e fala, escolheu o prato, ele diz, só estou lhe avisando porque você pediu, Estela. Eu não paro de passar, eu não paro de passar. O tempo todo... Eu estou aqui, mas estou para continuar passando o texto aqui. Olhando para vocês, estou passando, estou com um quadrante de maluco. Levanta, fica as costas ali. A mão não vai fazer, mexa. Só a primeira fala. Vai, vai, vai. Só a primeira fala. Eu faço a Natália, qual é a fala da Natália? Qual é a fala da Natália, o Bia? A Bia que responde, a Bia que fala. Quarta dose em hora e meia, eu estou contando. Então tá, eu vou fazer a Bia. Eu faço a Natália, vai. Eu faço a Bia. Eu faço a primeira, então? Que loucura, hein? Isso aqui é porque eu sou profissional mesmo, eu gosto disso. Quarta dose em hora e meia, eu estou contando. Eu gosto da música, eu gosto de teatro, gente. Vai. Cansativos. Sou salivizando porque você pediu, Estela. É a terceira dose, você tome menos de uma hora. Quarta dose em hora e meia, eu estou contando. Alcoólatra. Sou alcoólatra, bêbada. Não, não, uma palavra, consenta, sim. Agora eu não sei se vocês não me deram o adeus. Senta aqui, sente. Ah, de olho. Agora, as meninas é que sofrem com isso, né? Porque você obriga as duas a passarem também o texto. Mas elas gostam. Na verdade, o elenco é genial, que os seis atores estão ótimos, né? Porque o Vilgru tá bem, porque o Ney tá bem, porque o Ed, Boteiro... Você tá melhor do que todos, né? Não, estão todos. Você me falou antes ali. Não, não. Eles estão razoáveis, mas eu estou excelente. Não, mas vocês... A gente... Jô, a gente só consegue brilhar, na verdade. Você só brilha. Como eu brilhei durante 11 anos, que era uma vaga, porque eu tava do lado de uma estrela, que era o Nanini. Agora eu tô brilhando porque eu tô do lado de cinco estrelas. Quer ouvir o quê? Guilherme Naguilli, Bia Nunes, Natália Duvali e... Quem mais? O Didi. E Ed Botelho. Entendeu? Não, teatro é isso. É claro. Uma pessoa só num... E nós, os patrocinadores, né? Os patrocinadores também, né? A Brasil Telecom, o Ricardo Almeida, a Vasp, a nossa produtora Jane Santos. Todo mundo brilha. O espetáculo já começa em casa. Eu posso sentar? Não. Toda vez que eu venho aqui, você tem um clima, não sei por quê. Senta, pode sentar. Não, porque eu estava falando de uma forma tão importante, tão veemente, que eu fiquei ouvindo em respeito, assim. Eu queria que você imitasse um pouco o Wilker e o Falabella, que você imita muito bem, o Miguel e o Zé. Não, o Zé, não. Como é que é? Não, é assim. Ele diz, ele diz que eu prefiro o Zé. Ele ficava se queixando ali, sai, porra, tudo que o Zé faz é maravilhoso. Eles são da mesma placenta. Aí eu peguei e manejei. Aí diz assim. Aí ele chega pra mim e eu vou... Eu sou eu. E eu sou o Ney Latorraca, tá? E ele fala a Bela. Aí ele diz assim. Fala, Bela, olha o que eu trouxe pra você ver. Uma foto da mamãe, quando ela era a Guel, lá no teatro. Olha que linda, olha que linda. Agora é o Zé. Agora é o Zé. Olha que coisa grosseira. Agora é o Zé. Fala, Bela, olha uma foto da mamãe que eu achei. Olha que interessante, mamãe lá. Olha que coisa bonita. Coisa linda. Que é o tempo todo. Agora, Ney, você foi a primeira pessoa a fazer um ensaio sensual pra uma revista, não é? Ainda em 75, o sétimo céu, não foi? O título era... O que que a Vera Fischer tem que eu não tenho? Não é óbvio, não? Claro. É um absurdo. E eu fui... Que loucura. Eu pensei que era óbvio, não era? Na época não era óbvio. A gente achou, a gente por acaso achou essa revista que eu mandei procurar. Não achou não, que pena. Ele procura a casa e escondeu. Eu fiz a loucura, eu fui suspenso. A Globo me suspendeu. Por causa disso? O Sabag mandou um memorando pra mim, a direção da casa, eu tinha contrato de dois anos, eu fui suspenso uma semana, depois três dias, eu continuaria gravando, mas não iria receber. Aí eu fui na sala do Boni, ele falou assim, me diz uma coisa, você chega na hora? Decora o texto? Então rasgou o memorando. O que você faz? Eu faço Maquiavel com a Ginesfarte, né? E faço bolas de sangue com Antunes. Então se você quiser pelar, você faz o que você quiser. É outro nível. Eu posso ficar pelado. A minha imagem tem essa coisa de... Agora tem gente que faz uma cena numa coisinha descartável e já quer fazer um ensaio. Não, a mesma coisa era uma brincadeira, uma farra. Entendeu? Mas deu o que falar na época, não é? Claro, mas pessoas idiotas que depois de um ano, todos apareceram pelados. Alguém tem que abrir os caminhos. É verdade. Eu tô aqui pra isso, abrir caminhos. Eu, por exemplo, jamais... Eu jamais teria aparecido nu na revista, como eu vou aparecer agora mês que vem, se não fosse você ter aberto esse caminho. Amarei, por exemplo, eu já fui na sua casa, que você fez a homenagem, a festa lá pro ator do Cabaré, lembra? Lembro. Que você fez concurso de meia, a mais bela meia. Lembro, claro. Na sua casa. Lembro. Depois, gente, no banheiro. Para gostar daquele espelho. Esse é um espelho maravilhoso, você pode... Você faz a barba e não embaça. Ah, igual do chuveiro. No chuveiro. No box. Foi embaixo do chuveiro, isso. Isso. O espelho é que tá embaixo do chuveiro. E quem ganhou a mais bela meia foi o Drauzio. O Drauzio ganhou a mais bela meia. Que coisa, meu Deus. Os concursos que o Ney já fez são realmente... Vamos falar da peça que tá no Thiago Clara Munes. De quinta, sexta, sábado, domingo. Você acha que nesse meu ensaio que eu vou fazer nu agora, o título também deve ser O que é que a Vira Fischer tem que eu não tenho? Ou o que é que a Vira Fischer não tem que eu tenho? O que é melhor? Eu acho que se viesse... O que é que a Luana Pelvani tem que eu tenho? Assim, é? Eu acho mais bonito pentelhos implantados. Isso é uma coisa tão pessoal. Ouviu o quê? Oi. Falando em sensualidade, quando você fez Dona Flor e seus dois maridos, né? Como é que foi aquela cena de nudez na cama, que naquela época era uma coisa assim ainda... Tem duas, dois tipos de sequência. Com a Sônia Braga fazendo as cenas com ela, era tudo muito simples, porque a Sônia sempre foi pra mim, desde que a gente se conheceu, uma espécie de... No Ré, né, que você se conheceu? É, no Ré. Ela é meio moleque, a Sônia é um moleque, quer dizer, eu sou moleque, então a gente tava ali fazendo molecagem, uma grande brincadeira. Difícil foi... É verdade, sim. Difícil foi fazer no meio da rua. Ah, é, a cena que você vai no... Porque a gente fez uma vez sem que o arcebispo soubesse o que era a cena. E a gente... Eu precisei... Tá de porra pra fazer. Mas a gente fez, e aconteceu que... Não valeu, quer dizer, a gente teve um problema com o laboratório e teve que refazer... Como todo mundo já sabia o que era a cena, todo mundo foi lá pra assistir, no Pelourinho. E o Luiz Carlos Barreto, o produtor, foi à televisão pedir pra que as pessoas não fossem, porque a cena era uma cena em que apareciamos nus no meio da rua, e claro que todo mundo foi. E o arcebispo ficou sabendo e exigiu que eu usasse um tapa-sexo, que a gente improvisou com esparadrapo. Entrou pro clube dos... Entrei pro clube dos... Depilados, dos implantados. Depilados, dos implantados. Imediatamente. Quer dizer, esse foi o mais difícil. As outras não, quer dizer, porque... Não, mas isso é o interior, né? Não, se imagina eu filmar, quer dizer, imagina você ter qualquer tipo de reação mais especial com o diretor assim. Agora, aperta a coxa dela, eu quero ver se é a gordurinha. Corta, agora, vai lá, dá um beijo no peito dela, ok? Cortou. Agora, vai lá, no cangote, corta. Agora, no tornozelo, corta. Quer dizer, impossível qualquer clima, entendeu? É, com a equipe inteira. É muito engraçado com isso. Quarenta caras enredon daquilo. Deixa eu mostrar a foto, depois você conta que eu quero mostrar primeiro só o trecho do Zé andando pelado lá. Maravilha, muito legal. Tá bom. Agora fala, conta. Eu fiz um filme com o do Sérgio Rezende, O Sonho Não Acabou, e tinha uma cena que eu estuprava uma menina, a Tereza Hollenberg, e... então tinha uma maquiagem falsa de sangue, né? E era uma espécie de um caro, aquela... uma glicose com anilina, para fazer a consistência do sangue. E aquilo horas em cima dela, bota a mão no peito, morde o peito, dá porrada, não sei o quê, fica em cima, aquilo foi secando e o meu penteiro dela foi ficando grudado. Depois não havia jeito da gente separar. Aí veio o maquiador com algodão e... Maravilha, hein? Nós dessecamos juntos, que sim. Seria? Ué. É a forma mais sensual de depilação que já ouviu. O filme despentelhante. Agora, qual foi, por exemplo, falando nisso, qual foi o beijo mais sensual que você deu em novela, Miguel? Olha, eu... 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 Mônica Torres e Patrícia Pilar, assim, são várias. Débora Evelyn, eu acho que eu... mas eu acho que a Mônica e a Patrícia Pilar foram... Foram os mesmos. Foram os mesmos. Zé Vilca, você. A Mônica não vale, porque foi tua mulher, já não vale botar nessa lista. Eu me lembro, assim, da Sônia, me lembro de Nívia Maria e Gabriela, me lembro de... De... o que mais? Todas, né? É, todas. O beijo mais sensual que eu vi do Neila Torraca, eu sei qual é. Tá aqui no telão até pra gente ver. Que faciça. Grande Cacídio Neila, Neila Torraca. Tão bom. Extraordinária peça do Nelson Rodrigues, filmada, feita em televisão também. Você é que eu falava pra ele nessa cena? O beijo no asfalto. Me chama de glória, me chama de glória. Ela diz igual a macaca, sem mexer aqui, o Dato assim. Me chama de glória, me chama de glória. Ela diz, ah, não vai dar, assim não vai dar. E Tarzinho, Tarzinho era pequeno, tava assistindo de longe, as gargalhadas, né? Eu tô com o programa o tempo todo aqui mostrando aqui, ó. Gente, não, tudo bem, você roubou aqui de mim, mas não faz mal, não precisa. Gente, vocês têm que ver no Rio de Janeiro, no Teatro... Clara Nunes. Clara Nunes, no Shopping Center... Da Gávea. Da Gávea. Quinta, sexta e sábado, 21h30, domingo às 20h. Com... Aqui, Zé Vilca está aqui. Aqui, ó. Fecha aqui, Zé Vilca. Natália do Vale, linda, genial, grande atriz. Bia Nunes. Minha grande amiga, Bia quem me levou pro teatro, viu? Então, é, foi Bia que me levou. Bia, tá dando um banho, todos, né? Ed Botelho, maravilhoso, o padre é o seu. Guilhermina Guinle, aqui, ó. Genial. E Neila Torraca. E Neila Torraca, cadê o destaque que você dá na voz? E Neila Torraca. No espetáculo... No espetáculo... Miguel Falabella, o texto do Miguel e da... Maria Carmen Barbosa. E o título é... Capitanias Hereditárias. Os quatro juntos. O texto é... Capitanias Hereditárias. Odeio quando tem chamada de teatro na televisão. É, sempre assim. Vem, e agora já vem? É, 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 é. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos. Mas existe o...